Elas senta-se e acaba, vai descendo até o chão Bucadão, 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 bucadão Olha só, olha só Preste atenção É só Catuca-dão 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 Catucadão, 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 catucadão Aqui, bobatão, 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 grandão Aqui, bobatão, 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 ai, bobatão, meu Deus, bobatão, grandão Aqui, bobatão, 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 grandão Aqui, bobatão, bobatão, meu Deus, bobatão, grandão Joga pro alto, joga pro alto, joga pro alto e são fãs Olha a potina é pra trás, vai, vai, vai Eu sinto, reto, 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 reto Eu sinto rebolar Eu sinto rebolar Ela senta-se e acaba vai descendo até o chão Pucadão 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 Rebola, rebola, rebola Quando solto senta, senta, tenta, senta Quando solto senta, senta, tenta, senta Essa novinha é terrorista, é especialista Essa novinha é terrorista, é especialista Na onda da caixaça, calovinha se assanha Na onda da caixaça, calovinha se assanha Movimentar, 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 movimentar Movimentar, movimentar, movimentar Quarta novinha jogando bumbum Quarta novinha jogando bumbum Quarta novinha jogando, 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 jogando bumbum Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola Ela é gostosa, não é gostosa Mas beijando é minha maluca Quando eu tô sarrando nele, ela faz o passinho das chucas Ela é gostosa, mas beijando é minha maluca Quando eu tô sarrando nele, ela faz o passinho das chucas Ela bota a mão no chão, rebolando e pina a bunda É o treinamento do bumbum Rebola, rebola, rebola Eu fico rebolecendo Rebola, rebola, rebola Eu fico rebolecendo Põe a passinha, põe a passinha, põe a passinha Que louca, que Deus já fica maluca Olha os amigos de Deus, é teguinha Olha os DJ que te deixam soltinha Vai! Trepa no pé, pano, trepa no pé Ela é gostosa, não é gostosa Mas beijando é minha maluca Quando eu tô sarrando nele, ela faz o passinho das chucas Ela é gostosa, mas beijando é minha maluca Quando eu tô sarrando nele, ela faz o passinho das chucas Ela bota a mão no chão, rebolando e pina a bunda Ela bota a mão no chão, rebolando e pina a bunda É o treinamento do bumbum Eu fico rebolecendo Eu fico rebolecendo Põe a passinha, põe a passinha, põe a passinha Que louca, que Deus já fica maluca Olha os amigos de Deus, é teguinha Olha os DJ que te deixam soltinha Vai! Trepa no pé, pano, trepa no pé Trepa no pé, pano, trepa no pé Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega 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 Cê fofoca, cê cuchara, ela se me fortalece Cê fofoca, cê cuchara, ela se me fortalece Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Tem uma que é o bicho na arte do Tchô-Tchô Mary Tem uma que é o bicho na arte do Tchô-Tchô Mary Quando o assunto é o DJ, ela se me fortalece Tem uma que é o bicho na arte do Tchô-Tchô Mary Quando o assunto é o DJ, ela se me fortalece Cê fofoca, cê cuchara, ela se me fortalece Cê fofoca, cê cuchara, ela se me fortalece Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega DJ Gabriel DJ Gaboça Code de São Gonçalo